A Anvisa recebeu essa semana uma nova ameaça a diretores e servidores em razão da aprovação da indicação de vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Já são 169 ameaças desde 17 de dezembro. No e-mail, o suspeito dá o seu nome, CPF, e envia um link em que aparece matando um cachorro enforcado. Além das ameaças, o vídeo termina com uma saudação nazista. O caso está sendo investigado. As ameaças contra profissionais da Anvisa aumentaram depois que a agência publicou uma nota em que repudiava intimidações por parte do presidente Jair Bolsonaro. Durante uma live, Bolsonaro afirmou ter pedido o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos com o objetivo de divulgá-los.